Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos que é hoje o maior contingente de prisioneiros. A favor eu sou contra. Se eu não disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Se condenada, ela não pode ser condenada à prisão. Ela deve ser condenada apenas alternativas à prisão. A gente tem que deixar de prender para que a gente reveta essa cultura tão disseminada de que prender resolve. Nada é mais urgente do que decidir a liberdade de um preso. Tem que lutar, pra organizir. Quando puder, o âmbito poder é coletivo. Só desarmando a polícia militar. Os confrontos são inevitáveis, eles ocorrem rotineiramente e vão continuar ocorrendo. Porque pra mudar, nós temos que desarmar uma das partes. Não podemos desarmar os criminosos, porque nós desarmemos os militares. Eu já trabalhava a demonização da figura do, entre aspas, traficante, que eu chamo de comerciante varejista de drogas. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar o dinheirinho? Depois vamos pro barco tomar cerveja junto. Tchau. 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 Tchau.